Música Podemos dizer que a medicina legal é a utilização da ciência em parceria com o direito, a fim de esclarecer os casos de crimes ocorridos. O curso de medicina legal tem o objetivo de abordar de forma clara e objetiva o papel da perícia na investigação criminal. Neste curso você aprenderá qual a função do médico legista e como identificar o tempo do óbito através de sinais de certeza de morte e também da fauna cadavérica. Por fim aprenderá sobre pena, condenação e o valor das provas, que podem ser objetivas ou subjetivas. Muito interessante, não é mesmo? Então se você quiser esclarecer suas dúvidas sobre a medicina legal, não perca a oportunidade e faça agora sua matrícula neste curso. Música Música